O Colégio Militar é um projeto espetacular que o governador definiu e que ele pretende implantar até 200 no ano que vem e que por questões técnicas definidas pela Secretaria da Educação Toledo terá algumas unidades aqui É um novo modelo, é importante deixar claro para todos que ele é uma opção a mais nós temos as escolas normais que funcionam a contempo no seu projeto, ele prevê que seja implantado em escolas que tenham mais de 10 mil habitantes que tenha pelo menos duas escolas, por quê? que você, se eventualmente um pai não preferiu o Engenho Militar o seu filho pode ter uma opção então tem que ter acima de duas colégios educaduais um modelo espetacular, eu particularmente acho que a procura vai ser fantástica eu acho que vai ser grande, porque é um modelo que muitos pais gostariam de ver seus filhos e nós estamos assistindo assim uma corrida enorme eu não sei se nós vamos conseguir implantar todos esses 200 no ano que vem é um processo enorme, burocrático, seleção de profissionais organização de todos os municípios mas o governo vai fazer o que puder no ano que vem mas está autorizado pela Assembleia para a implantação de até 200 colégios militares eu vou conseguir se desempenhar nos Scarra dos Santos agora eu vou conseguir fazer o coração